Uma outra coisa que precisa ser atendido é quem é Deus? Você já se fez essa pergunta? Não tire Deus por você mesmo, como está escrito, vocês me tiram por vocês mesmos. Deus é algo absurdo, é algo que é incompreensível à mente ilimitada humana. Então queremos ver Deus de maneira muito parecida como a gente pensa. É difícil para entender que Deus, ele é. Esse conceito de é é diferente do conceito de existir. O conceito de existir está extremamente relacionado com a materialidade, com o relacionamento. Agora, com o relacionamento entre objeto, entre pessoas, entre matéria com matéria. Quando eu quis dizer objeto, é matéria com matéria. Agora, Deus é algo que transcende isso, porque o máximo que a nossa mentalidade pode compreender é a energia. Entenda que toda a escritura, todos os textos antigos, eles foram feitos por homens. Ele é uma forma de tentar retratar isso para vocês. Então, sempre que você for ler qualquer tipo de texto, você vai encontrar informações que se contradizem, ou histórias e tal, e você tende a ficar perdido. Muita gente tende a ir para o ateísmo por conta disso. Mas, para você poder entender essas coisas, é preciso que você se conecte com a mente divina, para que você obtenha todas essas informações. Então, a minha dica para esse vídeo aqui, tente obter respostas sempre se conectando à mente divina. Não que você não possa ler textos para poder clarear a sua mente, mas entenda que toda a informação deve vir do contato diretamente com o todo. Busque isso. Busque o contato diretamente com o todo. Comece a fazer isso. Tem muita gente que acha que a gente está solto aqui nesse mundo, largado, e que não tem nenhum tipo de proteção ou algo do tipo. Bom, se você não sabe que existe proteção e você nunca pediu essa proteção, como é que você pode obtê-la? Porque nós estamos no livre-arbítrio. Se os seres de luz nos protegessem sem a gente pedir, não seria o livre-arbítrio. Seria uma arbitrariedade. É ou não é verdade? Então, uma outra coisa que eu sugiro a vocês, nessa conexão com a mente divina, por que você não pede? Por que você não pede com toda a sua certeza o seu coração, o seu pensamento, a proteção, a elevação da consciência? Isso não custa nada. Basta até estar. Ainda que você fale assim, cara, eu quero ver se isso aí é verdade mesmo. Quero ver. Deus, mostra-me. Mostra-me que você é Deus. Seres espirituais de luz. Me dê a proteção, me dê a elevação de consciência e me guie. E você vai ver que dentro de pouco tempo, se você tiver uma boa sensibilidade, você vai ver que pensamentos vieram na sua cabeça diferentes, atitudes, coisas vão se apresentar, entendimento das coisas que você tinha antes começa a ser diferente. As coisas acontecem de maneira sutil. Mas dentro de pouco tempo, você vai ver que a mudança vai ser brutal. Então, a minha sugestão para esse vídeo aqui, para todos vocês que estão me acompanhando, é que vocês comecem a pedir, comecem a solicitar ao universo esse entendimento. Deve começar por aí. Até mesmo para abrir os seus olhos, abrir o seu campo vibracional, para que você consiga enxergar as coisas abstratas. Lembra? A fé é a certeza de coisas que não se vê. Quando, um dia, isso tudo será revelado para nós. Um dia isso tudo vai ser revelado. Principalmente quando você passar para um outro plano. E aí você vai pensar assim, nossa, como eu estava enganado. Como eu estava preso em um determinado conceito, religião. Nossa, e o plano de Deus é algo tão bonito. A iluminação é algo tão, tão assim, fantástico. Que sempre, tudo, tudo que eu vivi na minha vida foi graça, foi amor. Agora, você não precisa passar para o outro plano para ter esse entendimento. Tenha entendimento agora. Porque nesse mundo aqui, todos nós vamos passar para o outro plano. Estamos aqui para aprender e para levar a consciência. Então, vamos, cada dia, evoluir, crescer, elevar a sua inconsciência. A gente sempre fala de prosperidade e dinheiro aqui. Eu repito. Eu repito isso diversas vezes. Que os resultados, os resultados que você vem obtendo, ele está totalmente relacionado com o grau da sua consciência. Então, por exemplo, como é que alguém que está doente, que não tem resultados positivos na sua vida, de prosperidade, pode ter um alto grau de consciência? E é impossível. As coisas são reflexo da sua consciência. Então, primeiro, por isso que Jesus falava, né? Buscai primeiro o reino dos céus. Buscai primeiro o reino do céu. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, eu te convido aqui nesse vídeo a buscar o reino do céu. A maior frequência, o que é o reino do céu? O amor. Essa é a maior energia que existe no universo. O amor. Letra 1.